Olá leitores da revista digital PP Magazine Hoje eu tenho uma entrevistada super especial Ela é assessora de eventos e diga-se de passagem dos eventos mais badalados do país E também integrante do programa Fábrica de Casamentos Hoje vamos conversar com Elisa Tavares Eu tenho visto que a TV aberta tem buscado fazer mais reality shows e tal Eu queria saber como é que é isso Quer dizer, você tem a sua vida de assessora e também integrante do Fábrica de Casamentos Então como é que é isso no dia a dia? Quer dizer, é difícil para você integrar essas duas coisas ou pelo contrário, agrega? Primeiro eu queria te agradecer e falar de estar aqui, de poder participar da revista É super importante para a gente Eu acho que essa coisa do reality show é o programa do momento Acho que todas as TV abertas têm, acho que é uma coisa que prende o telespectador É uma coisa que as pessoas estão ali junto, estão participando, comemoram juntos Então acho que é o programa do futuro É uma coisa do futuro não, o presente que é o que está acontecendo Acho que isso a gente vai ter cada vez mais Acho que hoje em dia a maioria dos programas é meio nessa coisa do reality Porque eu acho que é isso que prende as pessoas mais na frente da televisão E é puxado, eu vou dizer para você que a minha vida é uma correria Eu gravo três, quatro meses por ano A gente tem gravado, agora eu vou começar a gravar a segunda temporada A primeira temporada foi isso Foi um pouco mais extenso as gravações Porque eu acho que era um programa novo, era um programa que não tinha uma cara Então a gente teve que dar a cara para o programa Então isso demorou um pouco mais Agora eu acho que a segunda temporada vai ser um tempo de gravação mais curto Mas eu continuo igual Eu estou no meio, eu tenho as noivas aqui do escritório Eu tenho as gravações, eu tenho o marido, eu tenho o filho, eu tenho a família Então eu vou dizer para vocês que esses três, quatro meses de gravação é uma correria E sobre isso também que a gente ia falar, hoje em dia é muito difícil lidar com isso Mais a família, mais casa, quer dizer, é uma coisa que vocês tem que realmente ver como é que funciona no dia a dia A gente tem que se virar em 35 para conseguir dar conta de tudo, mas dá certo Eu acho que é uma coisa super gostosa Para a gente tem sido muito legal fazer o programa de serem conhecidas e tudo mais nas ruas As pessoas gostarem da gente poder realizar casamentos de pessoas que não teriam condições de realizar aqui dentro do escritório Então isso para a gente é super importante Tem esse lado bem legal, né? De poder estar ajudando várias pessoas Exatamente, exatamente E nas ruas é isso mesmo As pessoas te reconhecem, falam Me abordam, me abordam, param, comentam, mandam e-mail aqui Quero participar, infelizmente não sou eu que decido isso Gostaria de poder fazer de todo mundo, mas não dá Mas é uma coisa meio da televisão mesmo Mas as pessoas param, sim, param, gostam É bem divertido Eu acho que casamento é uma coisa... Todo mundo falou, né? Todo mundo fala Gente, é uma coisa assim As crianças gostam, os homens gostam Eu tenho clientes, os noivos chegam e comentam Falam dos episódios Então eu acho que casamento é uma coisa que dá ibope Não, eu acho que fala-se muito, né? Todo mundo gosta É uma coisa que é um tema que todo mundo gosta Não é um esporte que é só ligado a homens É óbvio que tem mulheres, né? Sei lá, futebol que os homens amam Tem poucas mulheres que gostam Mas é uma coisa que todo mundo agrada Todo mundo é um sonho, né? Tudo que é sonho é legal Agora vamos falar um pouco do programa Que é um programa que fez um sucesso, claro, esperado Mas eu acredito que ele tenha feito mais sucesso que o esperado Ele inclusive é um dos líderes de audiência, se não me engano No horário dele E agora parece que vai aumentar o número de episódios É isso mesmo? É isso mesmo No primeiro a gente gravou 12 Agora a gente já tem confirmados 16 episódios A gente foi recorde de audiência, assim, todos os sábados Nos horários nove, no horário de pico Com as outras TVs, né? Abertas Eu acho que todo mundo se surpreendeu Mas eu tinha certeza que ia dar certo Porque eu acho que é isso Acho que casamento é uma coisa que todo mundo ama, gente Casamento tá aí A mulher nasce sonhando com o casamento dela, entendeu? É uma coisa que... E essa coisa do reality Da gente ter que fazer o casamento em sete dias De ser uma correria Acho que isso é uma coisa que as pessoas estão ali Torcendo com a gente pra que dê certo A gente tem aquela coisa do... Da missão na nossa mão Que eu tenho que fazer em sete dias Que é uma correria E que as pessoas me perguntam Ah, realmente é em sete dias? Sim, realmente é em sete dias Às vezes eu gravo dois em sete dias Então, na verdade, são três dias e meio, realmente É uma correria só A história fica de ponta cabeça Tudo fica de ponta cabeça Mas... Então acho que isso é uma coisa gostosa também Que as pessoas acabam... Eles torcem junto, né? Pra que a coisa dê certo Que é o que a gente sempre torce O que a gente sempre fala Precisa... Eu não tenho o dia de amanhã, né? Por mais que seja televisão Eu não tenho o dia de amanhã Ai, para, corta e vai pra casa E amanhã vocês voltam pra casar de novo Não, é ali, é aquele dia É igual, entendeu? O casamento também Sem ser estelevisionado Também é isso, né? Completamente É uma coisa assim Tem que acontecer Chovendo, não chovendo Tem que acontecer E tem que ser naquele dia e naquela hora Não dá pra errar, entendeu? Então é uma coisa que você lida Sonho E você precisa realizar aquele sonho Então pra você, nesse aspecto É mais do que você sempre fez Quer dizer, aquela coisa Tem que acontecer, sabe? Tem que acontecer Eu acho que isso é, inclusive Talvez aí uma forma de sucesso, né? Quer dizer, você Sendo você mesmo ali no programa Completamente, é Tem muita gente que fala Ai, mas é tudo realidade Eu falo Gente, eu não sou atriz Não sou atriz Então, tipo, às vezes Tem uma hora que fala Que o diretor solta um corte Eu falo Não corta, pelo amor de Deus Eu não sou atriz Não dá pra voltar Eu não sei Eu tô sendo muito natural ali As coisas estão acontecendo E a relação com os outros No caso, os apresentadores E os outros participantes também Ali que empregam na equipe Ah, é uma delícia Eu brigo bastante com o Bertolaso Porque ele tem umas ideias de jirico Mas é uma delícia Todo mundo se dá super bem A Cris é ótima O Lucas Tem nem o que falar Ele faz vestidos maravilhosos Com as noivas A Beca é incrível Com os bolos dela Eu acho que é uma equipe super legal A gente tá super E acho que agora vai ser mais legal ainda Porque acho que a gente se entrosou mais Então a gente vai embora Acho que esses 16 capítulos Que vêm pela frente Vão ser bem Bem interessantes Bem imperdíveis Imperdíveis, é isso aí Elisa, então agora falando um pouco Sobre casamentos mesmo O que acontecem Aqui na Boutique de Três Quer dizer A primeira coisa Você fala um pouco Da Boutique de Três Pra quem não conhece Eu acho difícil Alguém que não conheça Mas enfim Fala um pouco Do trabalho de vocês aqui A Boutique de Três É uma assessoria de eventos sociais A gente faz 10 anos Agora em janeiro de 2018 Somos três sócias Que nos damos muito bem Temos muita diferença Entre uma e outra E que isso acaba nos completando Muito, que é muito legal E o nosso trabalho é esse É uma boutique A gente trata os nossos casamentos Muito personalizados Eles são completamente diferentes Um do outro A gente tem um atendimento Super premium Com as nossas noivas E clientes em geral De outros tipos de evento É... Tamo aí gente A gente adora trabalhar E isso que a gente quer Fazer e deixar E realizar sonhos Esse é o nosso desejo É realizar muitos sonhos Ainda pela frente O que é indispensável Aquela pergunta que todo mundo faz Mas o que é indispensável Assim pra um casamento Quer dizer É claro que varia muito De acordo com o orçamento Das pessoas e tal Mas assim Aquilo que não pode faltar Realmente E eu sei que isso também É uma coisa que vai mudando Com o tempo Mas o que que... Quais são as coisas Realmente indispensáveis O tripé ali É... Eu acho que a gente Sempre diz aqui dentro Que o casamento Precisa ser a cara Daquele casal Não adianta Ai agora tá na moda O show de um fulano Mas você tem a ver Com esse cantor Os seus convidados Têm a ver com esse cantor Que não é porque tá na moda Casamento não tem moda Casamento é uma tradição A gente tem uma coisa É uma festa Onde você recebe amigos E que você precisa ter O jeito Então eu acho que O quanto mais parecido Com o estilo Daqueles noivos você fizer Mais é... Mais você consegue Que o casamento Fique especial Fique a cara deles Fique... Que tudo flua Que não fique uma coisa dura Então eu acho que é um pouco isso Eu acho que é um pouco Você colocar o pé no chão E falar o que tem a ver Comigo né O que tem a ver Com o casal O que tem a ver Com as famílias É uma construção né Que você vai construindo O sonho da pessoa Junto com eles Mas prestando atenção De ter o pé no chão Certo E é possível assim Falar Isso é um mito Ou realmente acontece Eu vou gastar X Num casamento É difícil realmente Você gastar só aquele X Ou É um mito Afinal Ou você realmente Vai sempre gastar mais Mas enfim Não Eu acho que depende Eu acho que uma coisa Que a gente faz aqui Muito importante Assim a gente faz De trás pra frente Qual é o budget de vocês Então vamos montar Uma planilha de custo Na qual a gente coloca Todos os Um custo estimado E vamos trabalhar Em cima daquilo Só que o que não pode acontecer No meio Ah não tinha show Por exemplo E no meio Querer um show Aí não dá Eu também não tenho Eu não faço milagre né Então é um pouco isso Acho que a gente consegue Sim cumprir uma planilha De custo Dentro de um budget Mas eu acho que As coisas que vão aparecendo Extra Que vão se querendo colocar Pode passar Mas eu não vou dizer Que não é um mito Não Não É possível É possível É muito possível Entendi E no caso Para os noivos É melhor ele sonhar Com tudo Primeiro E ir tirando No caso Do que ir agregando Com certeza Com certeza Ele precisa Ele primeiro põe O sonho dele inteiro É o que a gente fala De lista de casamento A mãe vai falar Ai não sei A gente fala Então faz assim Eu não sei como é Que eu vou fazer minha lista Então a gente fala Faz a sua lista inteira Coloca todo mundo Passou muito Começa a fazer cortes Ah então eu vou cortar O pessoal do meu Antigo trabalho Pum Corta todo mundo Vou cortar O pessoal do meu prédio Que era de pequena Pum Sabe É uma coisa que É mais fácil você ter tudo E tirar do que você Sabe Tipo E pensando E depois Putz Isso não precisa Não vai fazer diferença Isso é uma coisa Que a gente ajuda muito Tipo Ah vamos pôr Um carrinho de sorvete No meio da festa É legal É o máximo Mas é um custo Então se você tá Com a boia de chá Vamos cortar o carrinho As pessoas não sabiam Que ia ter o carrinho Entendeu Então não vai fazer Tanta diferença Então vamos agregar Uma outra coisa Que vai aparecer mais Que vai fazer A festa ficar mais animada Sabe São coisas que a gente Vai estudando Entendi E isso tem um trabalho Assim meio que de psicológico Pra você às vezes Convencer a nova De que aquilo não é importante Que você precisa Completamente Eu juro que vou estudar psicologia Eu vou Pra entender a noiva Bom Elisa E voltando um pouco A ideia do programa A gente vê ali Divertidíssimas noivas Com aquelas ideias Assim Mirabolantes E como é que é isso Assim Por exemplo Aqui na boutique Aparece às vezes Alguém Uma ideia Assim Meio doida Ou louca Querendo fazer E fala Realiza pra mim Esse sonho Fábio Fábio É o seguinte Noiva É noiva Em qualquer lugar Em qualquer lugar Do planeta Noiva É noiva E ela tem ideias E a gente tá aqui Pra realizar Então eu acho que É um pouco isso A gente precisa É óbvio que a gente Põe um pouco o pé no chão Até no programa Às vezes eu falo A Cris vem com as ideias Eu falo Cris não dá Não pira Entendeu Ainda mais que Eu tenho uma semana Pra realizar E tudo mais Mas E aqui é igual Tem umas que a gente fala Não pira E tem outras que a gente fala Ok Vai vamos lá Vamos se enfiar E vamos realizar E vamos juntas Que a gente quer O que a gente quer É ver vocês felizes Acho que é isso Noiva é noiva Em qualquer lugar Bacana Então vocês viram aí Conferiram Acho que a primeira Se não me engano É a primeira Entrevista gravada Aqui da PIP Magazine Digital E espero que vocês gostem Tem mais algum recado Aí em relação ao programa Vai ter muita surpresa Aí o ano que vem Como é que é? Tenho certeza Que terá surpresa Eles não me contam nada Não sei o que ele já tem Na mão ou não Mas pra mim Ele só aparece nos sete dias Então eu não tenho nada Começamos a gravar em janeiro Em março O programa tá no ar Maravilha Vocês vão ficar de olho, né?